O Instituto Água e Terra divulgou o balanço de uma operação contra o desmatamento ilegal em uma fazenda de alto paraíso. Técnicos do órgão ambiental identificaram uma grande quantidade de madeiras cortadas sem autorização, incluindo 177 árvores, 70 toras e 378 metros quadrados de lenha. A equipe aprendeu os equipamentos e emitiu quatro autos de infração ambiental que totalizaram R$ 416.800 em multas. A ação de fiscalização ocorreu entre os dias 6 e 10 de setembro e teve origem em uma denúncia anônima. Foi através de uma denúncia anônima que chegamos a esse crime ambiental, onde, chegando lá, a fiscalização encontrou várias árvores. As árvores foram cortadas dentro da área de proteção ambiental das ilhas e várzeas do rio Paraná, o que agravou a punição. Entre as espécies nativas encontradas estão a peroba, farinha seca, anjico, ipê, paudalho, gurucaia e guaritá. O corte das árvores foi feito em locais isolados, mas, mesmo assim, o prejuízo ao meio ambiente foi muito grande. Foi retirada uma grande quantidade, incluindo espécies em extinção como a peroba. Em uma ação dessa, o apoio da população é muito importante para a fiscalização do desmatamento ilegal. Quando o morador avistar casos assim, é recomendável acionar a polícia através do telefone 190, para que as devidas providências sejam tomadas. A denúncia é a melhor forma de contribuir para minimizar cada vez mais os crimes contra a flora e a fauna silvestres. Quem pratica o desmatamento ilegal está sujeito a penalidades administrativas previstas na lei de crimes ambientais. O responsável também pode responder a processos pelo crime ambiental. Inclusive, peroba, que está em extinção, IPs, gurucaia, cedro. Então, lá encontrada essa madeira, foi somado, foi feito os autos, que chegou no valor de 416 mil. Então, um crime muito grande contra a natureza. Então, o meio ambiente acaba sofrendo com tudo isso. Então, é através desse tipo de denúncia, o pessoal denunciando, nos falando onde está acontecendo o crime, que nós podemos chegar e punir quem está cometendo esse crime.